Música A última tropa em missão de paz enviada ao Haiti partiu do aeroporto de Viracopos na manhã desta quinta-feira. O objetivo agora é até o mês de outubro desmobilizar os militares que ainda estão no país e passar o comando para a Polícia da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa polícia será retirada ao longo de dois anos, assim que o país aumente sua própria força. Antes do embarque, aconteceu uma solenidade com a presença do ministro da Defesa. Música A primeira tropa partiu há 13 anos. Desde então, 26 contingentes foram enviados ao país caribenho. Para o ministro, o Brasil cumpriu sua missão. Não só cumpriu exemplarmente, como conquistou o respeito do mundo. Encontrou um país devastado pela guerra civil, deixa um país estabilizado com um novo governo. Defendeu aquela população em catástrofes, como o furacão Métel. E, sobretudo, teve a capacidade de conquistar o respeito à admiração e o afeto da população haitiana. Estão embarcando hoje 230 militares direto para o Haiti. A projeção é que até outubro todos os militares retornem ao Brasil. Sobre a possibilidade de uma cadeira no Conselho da ONU, o ministro considera uma opção possível para o futuro. Eu acho que a grande meta era promover a paz. Levar a paz, que é um compromisso internacional do Brasil e que está na sua constituição. Prover a paz, levar a estabilidade. Essa é a grande meta. A cadeira virá, mas dia menos dia, porque o Brasil é grande e demonstra, através das missões de paz, a sua capacidade de prover a paz, de levar a estabilidade mundo afora. De acordo com o exército, quase 30 mil militares foram para o Haiti desde que a missão teve início em 2004. As famílias dos militares participaram da solenidade e puderam se despedir na pista de embarque. O preparo foi longo, foi exaustivo e vai valer a pena. Estamos todos muito bem preparados, graças a Deus. E o que fica é o aperto no peito de deixar a família, o marido, eu tenho duas filhas, mas a confiança é grande, que vai dar tudo certo. É um misto das sensações, é o orgulho de ter a esposa participando. E a saudade que também é grande. A gente tem duas filhas e eu vou ficar com elas em casa, aguardando. Mas com a certeza de que vai correr tudo bem, já está dando tudo certo. Só aguardar, o tempo passa, a missão termina e ela volta para casa.